TUBADU torne-se um Clayton. Clayton é como você vai se chamar assim que você se inscrever nesse canal. O Brasil tem uma grande influência da forma como se consome conteúdo em português. A maioria dos conteúdos em português que estão na internet são escritos majoritariamente pelos brasileiros. E os brasileiros se destacam muito pela forma como eles falam e a forma como eles escrevem também. E isso faz com que muita gente que tá aprendendo português queira mesmo aprender o português brasileiro. Tipo assim eu desde criança que eu tô muito nessa pira de querer aprender o português brasileiro por causa do sotaque. E o sotaque que é mais assim conhecido e que acho que uma boa parte das pessoas conhecem é o sotaque carioca porque as novelas mexicanas que passam aqui, as novelas turcas aqui em Angola, filmes, séries que são dublados, são dublados por brasileiros, mas com sotaque carioca. E isso é algo que só me apercebi depois de eu começar a fazer conteúdo para a internet. E eu quero aprender também outro sotaque, quero aprender mesmo português BR, né? Se bem que eu não preciso assim tanto porque eu já consigo me virar para se comunicar com os brasileiros, para se comunicar convosco aqui no canal. Salve Cleitons! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Já almoçaram? Estão para almoçar? Comenta aqui! Então vai pegar o teu lanche para acompanhar esse vídeo. Então no vídeo de hoje eu vou aprender o português brasileiro. Toma! Então comenta aqui, se você gosta o sotaque de que região, você comenta aqui. Também não esquece de comentar a tua região. Então se você quer apoiar esse canal, não esquece de deixar o teu like e cogita em se tornar um membro desse canal. Cinco reais! Então vocês sabem como é que é esse canal? Esse canal é o único canal do YouTube, mas o único canal mesmo que é sem mais que, 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 que. Três, dois, um e... Oi pessoal, aqui é a Virgínia. Você gostaria de falar português como um falante nativo? Sim. Nesta lição você vai aprender como fazer reduções de palavras para melhorar seu sotaque brasileiro. Antes de começar a lição de hoje eu tenho dois avisos importantes. Quais são? Primeiro aviso. Os meus próximos cursos premium com aulas em grupo via Zoom começam em fevereiro. Acho que eu não vou precisar dessas aulas. As matrículas estão abertas de 15 a 21 de janeiro. Eu ofereço cursos do nível iniciante ao avançado. Para ver mais detalhes e colocar seu nome na lista de espera, visite o site www.speakingbrasilian.com.br Segundo aviso. Eu vou oferecer um treinamento de pronúncia gratuito na próxima semana, dia 19 de janeiro. Neste treinamento eu vou falar sobre vários aspectos da pronúncia do português brasileiro e vou lhes ensinar alguns exercícios para melhorar sua pronúncia e sotaque. Eu vou participar. Vamos lá. Eu já estou aluno alto. Ah, não vou precisar. Vou colocar o link na descrição deste vídeo. Analisar o sotaque brasileiro é um dos meus assuntos favoritos. Ah, do meu também. Como você deve imaginar, existem muitos sotaques diferentes no Brasil. Nosso país é enorme e cada estado ou cidade tem uma maneira de falar distinta. Então, quando falamos sobre sotaque brasileiro, estamos nos referindo de maneira genérica a uma grande variação de dialetos e usos da língua. No entanto, apesar da grande diversidade de dialetos, alguns detalhes de pronúncia são comuns em boa parte do país. Sim, eu já dei conta disso mesmo. Nesta lição, eu vou falar sobre algumas reduções fonéticas de palavras que eu acredito que a maioria dos brasileiros faça. Se você é brasileiro e está assistindo a este vídeo, você pode me ajudar a explicar este assunto. Quais são as reduções de palavras mais comuns na sua região? Ah, comenta aqui. Eu quero saber. Comenta aqui, comenta aqui. Então, entrar no assunto principal deste vídeo, redução fonética de palavras. O que é isso? Chamamos de redução o processo natural de suprimir a pronúncia de certas letras ou sílabas em linguagem falada. Reduzir palavras em português não é obrigatório, mas todo brasileiro faz isso. Por esta razão, muitas vezes é difícil entender o que os brasileiros dizem. Nós reduzimos palavras e conectamos uma palavra a outra o tempo todo em linguagem falada, geralmente sem perceber que estamos fazendo isso. Estudar e entender redução de palavras vai ajudá-lo a melhorar sua compreensão auditiva e pronúncia do português brasileiro. Agora eu vou lhes ensinar... Cala que problema! Vai no assunto! ...mais comuns que você vai ouvir no Brasil. Como esta é uma lição de pronúncia, é importante repetir as palavras e frases em voz alta para praticar. Ah, tá bom, vou fazer isso. Número 1, o verbo estar é comumente reduzido em todas as conjugações. Por exemplo, ele está, ele está, eu estou, eu estou, nós estamos, nós estamos, nós estamos, eles estão, eles estão, eu estava, eu estava, eles estavam, eles estavam e assim por diante. Por exemplo, em língua falada, raramente alguém vai dizer, eu estou em casa. Ah, falando, eu estou em casa. Como você diria essa frase com a redução do verbo estar? Eu estou em casa. A pronúncia mais natural seria, eu estou em casa. Sim. Eu estou em casa. Ah, eu já sei, eu mando, eu mando. E como você diria esta frase com a redução do verbo estar? Vai, diz aí. Ele está atrasado. Ele está atrasado. A pronúncia mais natural seria, ele está atrasado. Ele está atrasado. Ele está atrasado. Ele está atrasado. Não, não, não repite isso da hora. E como você diria esta frase com a redução do verbo estar? Vai, vai, vai. Eles estavam estudando. Eles estavam estudando. Estudando. A pronúncia mais natural seria, eles estavam estudando. Eles estavam estudando. Eles estavam estudando. Oh. Número 2, a palavra você é comumente reduzida a ser. Por exemplo, em língua falada, raramente alguém vai dizer, onde você está. Não, eu dificilmente me lembro. Como você diria esta frase com as reduções que eu acabei de ensinar? Onde você está? A pronúncia mais natural seria, onde você está? 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 Vamos acertar! Veja que eu reduzi a palavra você e a palavra está. Onde você está? Onde você está? Onde você está? Onde você está? Não, é bem estranho agora. Outra maneira muito comum de fazer a mesma pergunta seria, você está onde? Onde? Como você diria esta frase com as reduções que eu acabei de lhe ensinar? A pronúncia mais natural seria, você está onde? Você está onde? Você está onde? Ah, você está onde? E como você diria esta frase com as reduções que eu acabei de ensinar? Toma, não papá! O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? A pronúncia mais natural seria, o que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Uma observação interessante. Normalmente, não reduzimos a palavra você depois de preposições ou verbos. Por exemplo, isto é para você. Quem é você? Nestes casos, não há redução. Número 3. As letras R e S em final de verbos também são comumente suprimidas quando nós falamos rapidamente. Por exemplo, como você diria esta frase com redução? Vamos lá. Vamos lá. A pronúncia mais natural seria. Vamos lá. Ah, vamos lá. Vamos lá. Os brasileiros... E como você diria esta frase com as reduções que eu ensinei? Aonde você quer ir? Aonde você quer ir? A pronúncia mais natural seria. Aonde você quer ir? Aonde você quer ir? Aonde você quer ir? Aonde você quer ir? Mais aparece. Aonde você quer ir? Aonde você quer ir? Aonde você quer ir. A onde você. E qual você diria esta frase com as reduções que eu ensinei? Você quer falar comigo? 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 Eu já posso dar aula! Note que reduções de palavras são usadas apenas na fala Especialmente em linguagem coloquial Essas reduções não devem ser usadas na escrita Além disso, em linguagem falada formal Tem pessoas que usam na escrita É necessário pronunciar palavras claramente E evitar reduções Muitas pessoas escrevem de forma abreviada Em mensagens de texto e nas redes sociais Mas esse é outro assunto que será abordado em outro vídeo Se você é uma pessoa que gosta muito de abreviar algumas palavras na hora de escrever Comenta aqui Você é dos nossos É só vermos mais velhos que... Tipo assim, pessoas muito, muito mais velhas Que não reduzem as palavras na hora de escrever É isso, gente! Agora você já sabe como reduzir palavras em português Se você quiser aprender mais sobre esse assunto E melhorar sua pronúncia e sotaque brasileiro Inscreva-se no meu treinamento de pronúncia gratuito Que vai acontecer na próxima semana Dia 19 de janeiro Se você não puder participar da aula ao vivo Você pode assistir a uma gravação Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar o like Não, 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 não Eu agora, como eu aprendi Como se fala o português brasileiro Eu vou... Calma aí! Então Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar o teu like Não esquece de comentar aqui Mais algumas abreviações Da tua região Eu vou ficar muito feliz de saber Mas muito mesmo Eu gostei muito do vídeo Eu me diverti Eu aprendi Claro, assim Eu já manjo um pouco do português brasileiro Então pra mim foi easy Então comenta aqui qual é o meu nível De português brasileiro De 0 a 100 Qual é o meu nível? Se você quer apoiar esse canal Pode se apoiar Deixando o teu like Deixando o teu comentário E Se você quiser se tornar membro O link tá aqui na descrição Nos vemos no próximo vídeo Beijinhos E Deus vos abençoe